Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis usando potinhos de maionese. E se você gosta de ideias assim, fáceis com matrizes cicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo. E para começar esse primeiro projeto, nós vamos usar três potinhos de maionese. Eles já estão lavados, higienizados, prontos para serem decorados. Já retirei o rótulo e agora vamos fazer a decoração. E para começar aqui, a primeira opção nós vamos colar um tecido de algodão, mas pode ser um tecido adesivado, um EVA, o que vocês tiverem aí na casa de vocês vai servir para cobrir aqui esse potinho. Recortei o tecido no mesmo tamanho do rótulo, então fica muito fácil aí para fazer a decoração. Agora aqui nós vamos fazer a decoração da parte da tampa, também que é bem facinho. Vou usar um EVA para fazer essa decoração. Sempre inicie a colagem do EVA na parte de cima da tampinha, pois depois é só colar a tirinha de EVA na parte aqui da lateral da tampa e dar o acabamento no seu projeto, que eu tenho certeza que vai ficar incrível. E esse trabalho eu estou fazendo na cor rosa, mas vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ficar incrível também. Aqui essa parte não tem muito segredo, é meio facinha, só ir colando que já vai dando certo aqui. As partes que sobraram aqui de EVA é só recortar, deixando bem certinho, bem rente ao potinho aqui, né, a tampinha. Então, essa parte é importante observar que tem que ficar bem coladinho, bem certinho. Aperte bem com as mãos na hora da colagem para aderir bem o EVA na tampa. Aqui os meus três potinhos já estão prontos, veja só que lindo que fica, né? Agora, com uma fita cianinha, eu vou dar o acabamento aqui no tecido. Então, eu vou colar por cima, aqui na parte de cima do tecido e na parte de baixo. Caso vocês não tenham a fita cianinha, pode ser uma tirinha de EVA ou até mesmo uma fita de cetim na cor branca para dar um contraste aqui com o tecido. Como esse tecido tem bolinhas, não, né? Coraçõezinhos brancos, então, o ideal é a gente fazer esse contraste de cores. Geralmente, essas fitas cianinhas são vendidas em lojas de materiais para artesanato, lojas de armarinhos. Você vai encontrar facilmente também no Google, se você colocar as fitas cianinhas, que muitas pessoas me mandam mensagens perguntando onde encontram. Então, geralmente, eu compro na internet ou na 25 de março, no centro de São Paulo. Quando eu consigo ir lá, sempre encontro esse tipo de material. E aqui já estão os três potinhos com as fitinhas cianinhas. Olha só, gente, que destaque que dá essa fitinha. É uma fitinha bem delicada, eu pago super baratinho e vale a pena, pois os projetos ficam muito mais bonitos. Agora, usando meia pérola, eu vou fazer a decoração aqui da parte da tampa. Essa parte do trabalho é opcional, tem pessoas que gostam de pedrinhas autocolantes, tem gente que não gosta ou que não tem, às vezes, para usar. Então, essa parte fica opcional. Vou usar essa pedrinha craquelada para usar como puxador aqui do meu potinho. Essas pérolas craqueladas são muito charmosas, eu também compro lá no centro, mas tudo na internet vende, gente. Se vocês colocarem lá no Google, todas essas peças vocês vão encontrar lá no Google, no Google, no shopping do Google, né? Tudo tem lá, gente. Então, é só vocês colocarem lá na internet que vai encontrar todas essas pecinhas. Usando agora um papelão de 15 centímetros, eu vou fazer aqui uma bandeja, né? É para colocar os meus potinhos, para eles ficarem mais lindos ainda. Então, eu usei um outro tipo de tecido estampado aqui no EVA. Inclusive, eu já ensinei como estampar tecido no EVA. Se você não aprendeu ainda, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que tem dicas aí de como fazer isso. Enquanto eu vou colando aqui o EVA no papelão, eu quero aproveitar e te convidar para me seguir lá no Instagram e no Facebook. Todos os dias estou nessas redes sociais também, conversando com vocês, postando vídeos novos. Então, vale super a pena vocês me seguirem por lá também. É o mesmo nome daqui do canal, DIY com Fabiana Nogueira. E aqui eu já terminei de recortar as sobrinhas de EVA que ficaram. Colei o EVA branco aqui na parte do fundo desse papelão. E agora eu estou colando uma tirinha de EVA para dar o acabamento aqui, para ficar mais bonita essa parte, não ficar aqui aparecendo o papelão. A tirinha de EVA que eu estou colando é o mesmo EVA estampado que eu usei na parte de cima. E também peguei essas pérolas craqueladas para fazer aqui o acabamento dos pezinhos da nossa bandejinha, né? Uma bandejinha aqui decorativa. Observe que eu fiz marcações para ficar a colagem bem perfeita dos pezinhos, para não ficar aí torto. Então, eu fiz um X aqui, uma cruz, para poder ter essa noção de onde colar essas pérolas. feita aqui essa parte do trabalho, vai ficar assim a sua bandejinha, os pezinhos bem certinhos. E agora eu vou colar esse lacinho lindo de EVA que eu fiz, já com o intuito de decorar essa bandejinha decorativa. Olha só, gente, que combinação perfeita que ficou esses potinhos aqui na bandeja. E aqui o projeto já ficou pronto. Se você gostou, é claro que eu quero ouvir a sua opinião. Deixe aqui nos comentários se vocês querem mais ideias com potinhos de maionese, que com certeza eu vou trazer mais projetos assim. Eu estou apaixonada por esse projeto, pois eu amo a cor rosa. E agora nós vamos para o nosso próximo projeto. E a próxima ideia, eu vou usar dois potinhos de maionese. Esses potinhos aqui também já estão lavados, higienizados, já retirei o rótulo, estão prontos aqui para serem reutilizados. E a primeira parte aqui que nós vamos fazer é a tampa. Nós vamos fazer um lindo porta-condimentos. É claro que vocês podem usar mais potinhos, menos potinhos, depende aí quais condimentos vocês querem colocar dentro. Como eu quero colocar só dois tipos de condimentos, então por isso que eu vou fazer só dois potinhos. Vou fazer aqui um trabalho mais rústico, então por isso que eu vou usar esse EVA na cor bege, bem clarinho. E vou usar outras peças aí na cor de madeira, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Pois eu amo também esse tipo de tonalidade, né? A cor rústica fica muito linda para decorar a casa. Principalmente a cozinha, né? É um tipo de cor que eu gosto. Aqui já forrei as minhas duas tampinhas com EVA. E agora nós vamos fazer a colocação desse tecido, que é um tecido de juta. Um tecido também rústico, muito usado também para fazer trabalho de artesanato. E eu sou apaixonada nesse tecido, pois é um tecido muito lindo e fica bom em qualquer trabalho, né? Trabalho rústico eu amo, gente. Porque fica muito bonito mesmo. Aqui já estão prontos. Já colei um tecido que é fácil de colar. Colei com a cola quente. E separei um pedaço de papelão também com a medida de 10 por 16 centímetros. Vou forrar esse papelão com a juta novamente. A juta está sendo bastante usada hoje aqui nesse projeto. Pois como é um trabalho que eu quero que fique com uma cara bem rústica, a juta cabe perfeitamente para esse trabalho. E aqui é só recortar as sobrinhas que ficaram. E aqui essa parte praticamente já está pronta. Mas eu quero dar um acabamento, pois eu não quero que fique aparecendo papelão. Então, eu vou usar aqui essa corda de sisal para dar acabamento aqui nessa parte. Como esse papelão é um papelão mais fininho, então uma volta só da cordinha de sisal já é o bastante para poder cobrir o papelão. Se o seu papelão for um pouquinho mais grosso, você vai ter que dar duas voltinhas com essa corda de sisal. E finalizada essa parte aqui da colagem do sisal, eu vou separar algumas peças de madeira. Essas pecinhas de madeira vai servir para decorar minha bandeja. Então, eu vou iniciar colando os pezinhos, que essas bolinhas servirão como pezinhos e vão deixar o trabalho bem lindo. Vou fazer a colagem tudo com a cola quente, mas pode ser feito com a cola instantânea ou até mesmo com a cola universal, que também dá certo. Aqui, agora, nós vamos colar na parte de cima para simular duas alcinhas. É claro que essa parte aqui é tudo decorativa, né? Porque se você puxar aqui pelas alcinhas, vai quebrar. Então, é mais para decorar mesmo. Então, vai ficar duas alcinhas na bandeja e vai deixar o seu trabalho ainda mais bonito. E agora, os potinhos já estão quase prontos. Nós vamos colocar essas bolinhas de madeira maior para ficar como se fosse um puxador. Os nossos potinhos são de rosquear. Aqui também essa parte é decorativa e vai ficar assim desse jeito. E agora, você vai escolher o nome que vocês querem colocar para os condimentos. Eu vou usar aqui o alho e o sal, que são os condimentos que eu mais uso em casa. E esses potinhos, como eles são grandes, eles cabem bastante alho e bastante sal. Então, é ótimo para guardar esse tipo de alimento. E como eu gosto que fique sempre à mão, é uma ótima alternativa para deixar na cozinha. Além de decorar, vai ficar fácil na hora de cozinhar. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto